Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e atendendo a pedidos que tem muita gente pedindo pra mim fazer uma carteira aonde possa colocar celular, dinheiro e moeda. Já tem no meu canal, mas esse modelinho aqui é mais moderno. Então nós vamos fazer esse modelo aqui hoje. Gente, é um modelo muito bonito e não é difícil de fazer. Vocês estão vendo aqui minha máquina, a Jack A5. Amanhã está saindo um vídeo onde eu comprei a máquina, a loja e fazendo as indicações pra vocês. Mostrando lá os modelos que tem na loja, questão de atendimento, que foi o menor preço que eu consegui. E eu comprei. Tá bom? Então, o molde, os moldes dessa bolsa já está aqui abaixo no link. Basta clicar que está em PDF. Tá? E você, todos vocês, meus seguidores, muito obrigada pelo carinho de vocês, de estar aqui comigo. E você que não está inscrito no meu canal e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá? Que ajuda bastante. Eu fico muito feliz. Me sigam no Instagram. Quero dar um agradecimento especial aos meus seguidores que estão também seguindo as minhas filhas Daréu e Larissa, que tem canal no YouTube. O link do canal delas está aqui abaixo, gente, na descrição do vídeo, tá? Muito obrigada a todos vocês e quem quiser também seguir, eu fico muito grata. Então, vamos começar. Gente, os moldes já estão aqui. Vai estar especificando, tá? Esse aqui, ele está com dobra do tecido, tá? Vai estar assim, que é o corpo da bolsa. Aí vai estar escrito aqui, dobra do tecido. Aí vai estar escrito corpo da bolsa. Esse aqui, esses aqui são... Esse é o bolso que vai com zip e esse é o outro bolso maior. Vai estar especificando também. E essa aqui é a abinha. Já estão aqui, tá? O link, vocês sabem. Tá tudo em PDF, tudo certinho. Então, eu tô usando o tricoline e pra estruturar, eu tô usando a entretela média de tecido. Mas vocês podem usar a manta R1, a manta R2, tá? Não tem problema. Eu, particularmente, gosto mais da entretela, que ela deixa mais com aspecto profissional a peça. Tá? No caso, uma carteira, né? A bolsa não. A bolsa eu já gosto bastante com a manta. Então, vamos lá. Vocês vão cortar... Os moldes, todos eles, precisam de aumento para a costura. Olha, aqui, eu cortei do mesmo tamanho. O molde vai estar, vocês vão cortar a parte, se vocês forem usar a entretela, do mesmo tamanho. E vão aumentar um centímetro para a costura. Tá? Se for com a manta, né, vocês vão cortar do mesmo tamanho da peça, já com aumento, com aumento para a costura, né? Ou seja, vocês vão cortar a peça com um centímetro maior que esse aqui, que é o espaço para a costura, tá? Então, vamos precisar de duas peças dessa. Uma é estruturada, é o bolso maior. O bolso, onde vai o zíper? Também, olha, são duas peças. Observe que tá com aumento aqui para a costura, né? Duas peças também. Uma peça só estruturada. Para o corpo, duas peças. As duas estão estruturadas, tá? É o forro e a principal. A aba, uma tá estruturada. Para o bolso, vocês vão cortar uma peça de 18, que vai ser a largura, por 17 centímetros. Vão precisar de um zíper. Esse aqui eu cortei 15 centímetros. Eu tô usando o número 3. E vou usar também esse botão imã. Ele tem 1.7 de circunferência. Mas você pode usar o outro botão de pressão que você tiver em casa, gente, tá? Ou até mesmo o velcro. Então, vamos, então, começar a fazer a peça. Para fazer o bolso embutido, é onde vai o zíper. Vocês vão marcar dessa... Encontrar o meio, tá? Pronto. Aí, marca dessa base para cá, 1 centímetro e meio, tá? E marca. 1 centímetro e meio, marca. 1 centímetro e meio, marca. Vocês vão marcar aqui 13 centímetros, tá? Aí, onde marcou, vocês vão marcar 13 centímetros, tá? É que eu marquei um pouco maior aqui. Olha, marcou 1, aí passa a régua. Deixando 6 centímetros e meio para um lado. Vou até marcar aqui. E 6 centímetros e meio para outro, que vai dar 13. Aí, desse risco para baixo, vocês vão marcar 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro. E pega essa base de novo, de 1 centímetro. Coloca 6,5 para um lado e 6,5 para outro, que vai dar 13. Risca e fecha. Eu já ensinei outras vezes aí no canal, né? Como fazer isso aqui. Pronto. Aqui. Aí, eu vou marcar aqui nessa lateral, onde eu marquei os 13 centímetros, um pouquinho menos de 1 centímetro. E vou fazer assim, ó. Um triangulozinho. Pronto. Vou costurar aqui na peça, tá? Pela essa marcação de fora. Deixa eu mostrar pra vocês. Onde nós vamos posicionar essa peça. Observe, é essa aqui, ó. Tá? Aqui, eu tô marcando pro lado do avesso do tecido. Então, aqui eu já encontrei o meio. Olha, desse bolso. Eu tô colocando na parte onde tem a entretela. E dessa base pra cá, do meio, eu tô marcando 1 centímetro e meio. Aqui. E eu vou posicionar no meio aqui. Pronto. Agora sim, eu vou fazer essa costurinha aqui, tá? Eu vou colocar o ponto no 2,5, que é pra ficar bem juntinho, tá, gente? Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Depois que fizer isso, eu vou fazer essa aqui também. Pra colocar esse botão, eu pego dessa base aqui, onde tá redonda, dessa aba. Marco 3 centímetros aqui. Encontrei o meio e marquei 3 centímetros. E aqui, eu marco mais dois, que é a largura do botão. Tá? Aí, eu vou furar isso aqui. Eu vou usar isso aqui pra furar. Tá? E vou posicionar essa peça. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é ruimzinho, né? Da gente tirar. Pronto. Essa aqui é a peça onde tem esse buraquinho que vai ficar embaixo. Aí, eu vou furar. Vou posicionar aqui. Deixa eu colocar essa peça. Pra vocês verem. Colocar aqui. E vou colocar essa partezinha aqui de trás. E vou fazer isso. Puxar, colocar uma pro lado e outra pra outra. Observe que é bem simples. Tá? E fica dessa forma. Tá? Então, aí, eu já fiz isso aqui. Aí, eu vou colocar direito com direito. Vou passar uma costura rente aqui, olha. Em toda a volta. Começo com retrocesso, termino com retrocesso. E vou desvirar. Antes de eu desvirar, eu vou dar uns piques nessa parte arredondada, como eu sempre faço. Agora, nesse aqui, eu marquei nessa parte, olha, aonde fica reto, não é? Na curvada. Tá? Eu vou marcar aqui dois centímetros e meio. E vou marcar, furar os dois lados. Pra mim, posicionar essa pecinha igual fiz na outra. Ok? Observe onde é que eu posicionei, que eu vou posicionar. Essa aqui, que é do bolso. Eu vou colocar direito com direito. Vou passar uma costurinha rente à entretela, que é o pezinho de máquina, né? Vou desvirar essa peça. Vou rebater. Vou fazer uma costurinha aqui rente e o pezinho de máquina aqui embaixo. São duas costurinhas. Então, essa aqui eu já posicionei o botão. Detalhe, eu troquei o botão. Coloquei o menor. Eu achei que... E fica realmente mais delicada a carteira. Eu coloquei um de... Um... Deixa eu mostrar pra vocês aqui a circunferência. Aqueles menorzinhos. Um ponto quatro. Um ponto três. Tá? Ele não chega a um centímetro e meio. Tá? Coloquei esse. Já posicionei... Aqui na abinha também. Passei uma costurinha rente em toda a volta. Aqui. Juntei aquelas partes. Passei uma costurinha rente. E o pezinho de máquina. Eu posicionei o pezinho de máquina aqui. E passei outra costurinha. Aqui. Passei aquela costura que eu falei em todo esse retângulo. Aí, vamos fazer isso, olha. Observe que aqui eu tô direito com direito, tá? Dobrar. E vamos cortar exatamente aonde nós marcamos aqui, olha. Nessa linha do meio. E vou até aqui esse triângulo. Quando chega aqui, eu faço isso. Ah, não deu pra chegar até o cantinho? Vamos usar essa pecinha aqui, olha. Pra deixar ele bem... Pronto. Agora, vamos desvirar. Coloca ele aqui pra trás. Fica assim. É colocar bem essa parte branca pra dentro, tá? Essa parte do bolso. Passar bem a ferro e posicionar o zíper. Centraliza bem. Aí, passar uma costurinha em toda a volta. Observe que ele tá fechando pra esse lado. Passar uma costurinha rente aqui em toda a volta. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Então, vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Então, ficou assim, tá? Agora, eu vou pegar essa parte aqui, aqui pra trás. Vou colocar assim, ó. Tá? Aí, eu vou passar uma costura, pezinho de máquina, aqui. Quando chegar aqui nesse cantinho, eu faço só uma curvinha assim, olha. E termino a costura aqui nessa dobra. Aqui, ó. E termino aqui. Tá? E depois só vou cortar um pouco. Aqui é a mesma coisa, né? Aí, eu vou começar daqui. Nessa parte. Faço só essa curvinha aqui pra acompanhar o modelo da carteira. Venho até aqui em cima. Vou passar uma costura dessa forma aqui, olha. Passei nas laterais. Aí, eu vou fazer isso, ó. Olha aqui. Vou dobrar. Olha, eu tô com um zíper assim. Aí, eu vou dobrar ele pra cá. E passar uma costurinha. Pegando essa parte aqui do bolso. Que ficou pra dentro. Passo uma costurinha rente aqui, ó. Tá? Até dessa ponta a essa outra aqui. Ok? Aí, feito isso, eu vou pegar essa outra parte, colocar direito com direito. E vou passar uma costura aqui. Tá? Desvirar e rebater essa costura. Vamos lá? Começa com retrocesso e termina com retrocesso o pezinho de máquina. Desvirar e rebater essa costura. 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 Vamos lá. Então, ficou assim, tá? Aqui eu passei duas costurinhas, uma rente, costurinhas e a outra pezinho de máquina, tá? Ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer isso. Ah, essa aqui. Aqui eu coloquei o botão e desse outro lado eu vou colocar a abinha. Olha, encontrei o meio, encontrei o meio aqui também. Eu vou colocar essa marcação com marcação. Vou colocar o alfinete. Pronto. Porque depois nós vamos virar e ela vai fazer isso. Vou fechar aqui, tá? Pronto. Agora, vamos pegar essa parte aqui, vamos posicionar esse bolso aqui com essa parte que tem a entretela pra frente. Vamos posicionar aqui. Pegar essa outra parte, posicionar aqui. Bem certinho. Fica assim. E vou passar uma costura tipo um alinhavo, prendendo essa peça até aqui. E eu vou prender aqui também pra gente já terminar essa peça, tá bom? Pronto. Já prendi as duas peças, que são os moços, né? Agora, vamos colocar, olha, essa peça aqui eu coloquei direito com direito e prendi. Centralizei, né? Falei pra vocês já. Agora, nós vamos fazer isso. Essa peça vem aqui pra cima e essa da abinha vem aqui pra baixo. Vamos colocar aqui, olha, direito com direito. Essa aqui, essa parte de cima, deixei uma abertura aqui de 11 centímetros. Aqui. Aqui é a marcação, tá? 11 centímetros. Vou começar costurando rente, né? Por aqui, que é um pezinho de máquina, com retrocesso. E termino aqui com retrocesso, aqui. Vou fazer os piques nessa parte arredondada, tá? Aqui também eu faço os piques, que tem essas curvinhas. E vou desvirar a peça, ok? Então, já, olha que coisa linda que ficou essa carteira, gente. É, eu já desvirei. Já passei a ferro. Aqui. Já vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos fazer isso. Olha aqui a abertura, né? Nós vamos fazer isso. Vamos começar por aqui, passando uma costurinha rente. Vem. Quando chega aqui, nós vamos passar uma costura... Bem rente a essa parte aqui, olha. Rente, que isso aqui tem que ficar aberto, tá? Vamos passando uma costura rente aqui... E terminar o retrocesso. Tá? Então, vamos lá. Então, passei a costurinha, olha, fica assim, aqui mais o bolso, né, e aqui, tá? Agora só é dobrar e fechar. Deixa eu falar pra vocês quantos centímetros ficou essa peça. Olha, dessa aba aqui, tem aqui 22 centímetros e a altura 12 centímetros, ok? Então, gente, peça pronta, aproveite bastante, deixe seus comentários, né, e se cuidem. Grande beijo e até o próximo vídeo.